Fala galera, louca pelos carrinhos Rotwills assim como eu, Rotwills ou Rotfrew, que o negócio tá doido aqui galera, tá frio demais bicho do céu, doideira Mas seguinte mano, avalanche de novidades dos incríveis Rotwills, isso mesmo, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês muitas galera, mas muitas novidades Então já prepara as emoções aí, que o negócio vai ser doido aqui hoje, mas antes de eu mostrar pra vocês e tal, e aquelas paradaias todas Quero pedir pra você mano, que ainda não é inscrito no canal, você que ainda não faz parte da louca família, que não para de crescer Vambora rapaz, faça parte do canal aí, se inscreva, ative o sininho de notificações, que aqui vai ter vídeo o ano inteiro de novidades, de caçada De vez em quando tem vídeo de treta também, tem vídeo de treta, de vez em quando dá umas tretinhas aqui no canal E muita coisa aí, vídeo de encontro, vídeo de, ixi, novidades que eu vou comprando, ixi, uma par de break nights aí, vem chegando aí pra vocês Então já se inscreve aí, não perca essa oportunidade, não é grátis e tal, e beleza Seguinte, muitas novidades chegando, vou deixar a minha opinião pra vocês aqui nesse vídeo sobre cada uma dessas miniaturas E conto com a opinião de vocês também aí embaixo nos comentários, qual dessas te agrada, qual dessa vai ser seu foco de caça E qual dessas vocês não gostaram, beleza? Fechou? Combinado? Tranquilidade? Então vamos lá conhecer essas belezinhas Vamos lá galera, igual falei pra vocês aí, muita coisa chegando, mano, já começamos com a McLaren Já pegamos um esportivão topzera de mais brabo Pra quem não sabe, essa McLaren é aquele mesmo casting lá, daquela versão que saiu dos Velozes e Furiosos Inclusive eu até tenho na minha coleção essa miniatura, mano, saiu umas mainlines e as aí dos Velozes Não saiu na cartela normal, convencional, que a gente tá acostumado a ver, né? Saiu aquela, é mainline, mas naquela cartela mais detalhadinha Nem sei como que acho que chama aquela linha da Hot Wheels Mas é as miniaturas, é mainline, tirou daquela cartela, acabou, você não sabe a diferença Mas tá aí galera, com vocês aí já chegando, rebentando aí nesse vídeo A senhora McLaren, é isso mesmo, pra quem curte os carros esportivos Mais um aí pra você correr atrás Vamos lá pra próxima novidade que vem, a avalanche, velho, nesse vídeo Vamos lá, próxima é o DMC DeLorean, mano Olha só, e eu achando que só tinha o DeLorean lá de volta pro futuro Aquele cinzinho, olha aí um DeLorean de outra cor Brincadeira galera, a gente sabe que há anos atrás aí A Hot Wheels lançou vários DeLorean aí Que DeLorean é a marca, né? Então é o seguinte, já saiu de várias cores, mano Esses DeLorean aí já saiu, tem laranja, tem vermelho Tem um monte de cor aí, tem uns que soltam a traseira Eu não sei se esse modelo aqui é, né? Solta uma tampinha na traseira Então, só que são bem antigos, né? Esses aí de cores diferentes, né? A gente tá acostumado com o DeLoreanzão lá de volta pro futuro, né mano? Aquele carro cinza, né? Então tá aí com vocês É muito legal a Hot Wheels lançar, né? De relançar, né? Cores diferentes aí do DeLorean Gostei da ideia, curti, com certeza Vou trazer pra minha coleção Se eu encontrar nas minhas carçadas, beleza? Vamos pular pro próximo Próxima novidade aqui, galera Que a gente tem aí pro ano 2023 Já chega a como, daquele jeito É o senhor Dojão Remy Remy, Remy, sei lá como que Josh fala isso Não se pronuncia Mas tá aí, ó, pra galera que curte Esses classicão aí Esses carros, barcão aí Que parece uma lancha gigantão Tá aí com vocês Mais um modelinho aí Topzera Que essa danada Da Rat Wheels Vem preparando pra gente Tô falando com vocês, filho Não para de chegar Novidade Bonito esse verdão aí, velho Curti demais Mas vamos lá Vamos ver o que ela preparou aqui Pra gente Nas próximas imagens aí Vamos lá Próximo, galera É essa caixa muito interessante O que que é essa caixa aí? Galera São todos os sets da Boulevard, né? Do tema Boulevard Que a Rat Wheels lançou, né, mano? Pra quem não conhece Eles lançam todo ano Essa série da Boulevard E veio esses cinco sets aí No ano passado, né? No ano 2022 No ano que acabou de acabar Nossa, ficou meio estranho Mas o ano passado Foram lançados, né? Esses cinco sets aí E a Rat Wheels tá aqui Esse negócio de fazer a caixa Com todos os super Na verdade já tem um tempinho Que ela faz dos super Mas meteu essa, mano Meteu essa caixa da Boulevard Eu, particularmente Não conhecia Se foi lançado em outros anos Nessa caixa da Boulevard Porque esses Drag Night só sai lá na gringa, né? Não sai aqui Pra gente No Brasil Os set Um por um Não sai Imagina assim, ó Com uma caixa Com tudo Você tá maluco Mas tá aí, galera Mais uma novidade Aí pro mercado, né? Pra gente correr atrás Importar Fazer qualquer breguer Só aí Caso a gente tenha interesse, né, mano? Nesses lançamentos aí A intenção de mostrar Os lançamentos aqui Nos vídeos, né? De lançamento É essa, né? Pra gente ter aquele Gás, mano Pra colecionar Porque se a gente tivesse tudo Não teria graça, né? Eu, particularmente Penso dessa forma Então tá aí, galera Muito louco, mano Eu achei da hora mesmo Muito bonito mesmo A caixinha Vem aí os carros Vem a escrita, né? Como vocês podem ver aí Na tampa da caixinha Muito louco, velho Achei show de bola E eu curto demais Esses carros da Boulevard Aqui não dá pra gente Não dá pra gente colecionar Tudo, né? Mas É muito da hora, mano O blister Dá até dó de abrir, né? Nesse caso aí Não vem o blister Vem na caixinha Mas é muito bem desenhado, mano A arte dos carros Boulevard Eu, chapo Acho muito da hora, mano Acho muito topzinha Mas vamos lá, galera Vamos pra frente Vamos pra frente Que pra frente Que sim, mano Vamos lá Próxima novidade É esse Mercedão inédito Aí, mano Esse Mercedes Não é aquele Mercedão Que a gente Já tá acostumado a ver aí Não Que já saiu algumas cores, né? Saiu vermelho Sei lá Saiu uma porrada de cor aí Cinza Preto Saiu o primeiro preto, né? Depois foi indo Várias outras cores Vocês já sabem do Mercedão Que eu estou falando Não é ele, né? Esse daqui da imagem É um Mercedes inédito Aí a gente até Pode até confundir, né? A gente pode até confundir Mas a frente dele é bem diferente Do outro é mais quadradão, né? O outro é mais caixotão Essa daí já é uma frente Um pouquinho mais arredondada E é mais uma miniatura Pra eu, particularmente Correr atrás, mano Achei bem bonito mesmo, mano O Mercedes vem Todo trabalhado na beleza Sempre vem bem detalhadinho Do jeito que eu gosto, né? Assim que eu conseguir mais fotos aí Eu trago aí Em outros vídeos Pra vocês Fechou, galera? Vamos lá Pra próxima novidade É esse setzinho retrô, mano Pra quem não sabe O que é sete retrô É esse sete bagunçado Que a ROTUS lança aí Que vem uma porrada De carros temáticos, né? Não vem uma porrada não Vem cinco carros temáticos E eles escolhem, né? Vários temas Igual vocês estão vendo aí Batman De volta pro futuro 007, né? Bem interessante também Esse carro novo aí Do 007 Da hora, mano Tem inclusive A navezinha dos Jetsons, né? Então desenho antigo aí Galera mais nova Não vai conhecer Mas eu que já sou tiozão Já conheço já Então tá aí, galera Com vocês Mais um set Que será lançado aí, né, mano? Que já deve ter lançado Lá na gringa Mas Pra gente aqui no Brasil Fica a expectativa Tranquilidade? Vamos lá pra próxima novidade Dos incríveis ROTWheels Que estamos vendo, né, mano? Mais uma vez O Toyota Supra aí, né? Mais uma variação De cor aí Do Toyota Supra Que está sendo Muito bem usado Esse cast aí De 2022 Pra 2023, né? Saiu vermelhão Recentemente Agora estamos vendo O preto Também vai sair O laranjão Lá no packzinho Dos velozes e furiosos Então, beleza, galera? Mais uma cor aí De Toyota Supra Pra quem curte Correr atrás Tranquilo? Vamos lá Pra próxima novidade, galera Próxima novidade Dos incríveis ROTWheels É essa Datsunzinha Atenção, amantes Das Datsunzinhas Mais uma aí também Pra vocês Correrem atrás Essa é a 510 Mas Essa Datsun Ela não Aparentemente Eu acho que ela não vai vir Na cartelinha normal, galera É uma mainline Olhando assim Mas Não vai vir Eu acredito Não vai vir Nessas cartelas convencionais Vai vir com aquelas cartelas Diferenciadas Que a ROTWheels Lança Caiu É exclusiva De algum jacho Sei lá, mano Tanto ela Como essa Próxima aí Que a gente vai ver A gente já consegue Identificar Que não vai vir Na mainline também Pelo tipo de Pintura Que esse Lancer aí Está sendo Apresentado Que lançaram nela E essa pintura É bem diferenciada Mas está aí Mais um Mitsubishi Lancer Os carros japoneses Invadindo As novidades Para 2023 Tranquilidade, galera Também mais uma novidade É para a galera Que curte as Porsche Mano É essa Porsche Zona aí Sendo lançada Mas essa daí É a Ultra ROTS Né, mano Aquela linha Da ROTWheels Topzera Diferenciada Bem antiga, né, mano Ultra ROTS É aqueles carros Bem antigos Que a ROTWheels Relançou Então está aí Mais um modelinho De Ultra ROTS Que foi lançado Essa Porsche Zinha aí Para você fazer Sua correria Zinha Atrás dela Tranquilo Vamos para a próxima Novidade aí Mais uma Que eu também Quero demais, mano Mais uma Que vai ser Meu foco aí De caça, né Mais uma variação De cor aí Desse Aldizinho, né, mano Saiu o bichinho aí É cinza Saiu vermelho Agora estamos vendo Ele nessa cor Que eu nem sei Que jaz de cor é essa Parece um azul, velho Sei lá, mano Curtiram, galera O Aldizão aí Eu curti demais Da conta, bicho Achei muito bonito Muito topzera O Aldizinho aí, mano Você está maluco Curti demais, velho Gostei Tomara que eu encontre Ele nas minhas caçadas Acredito que sim, né As outras duas cores Eu consegui achar Nas minhas caçadas Espero que essa Seja mais uma Tranquilidade, galera E para a gente finalizar O vídeo aqui Fechar com chave de ouro Essa avalanche De novidades Nós temos quem? A senhora Lamborghini É, mano É a Lamborghini Vermelhinha E a pimentinha Ou podemos chamar De moranguinha Do nosso vídeo Aí, galera O que é essa Lamborghini? Gostei, chavezona Gostou? Vim Então compre o pack Com cinco Que essa Lamborghini É específica De um pack Que será lançado Em 2023 Então gostou Da Lamborghini Leva o pack Para casa Tranquilidade, galera Encerramos por aqui Espero que vocês Tenham gostado Espero a opinião De vocês Nos comentários Fechou? É isso aí, galera Topzera demais Esse vídeo Muitas miniaturas Topzera Chegando aí No mercado Espero que todo mundo Esteja bom de grana Para conseguir comprar Algumas dessas aí Beleza? E outras e outras Que a gente vai encontrar Aqui no Brasil Algumas dessas aí Vai demorar muito Para chegar aqui Mas não é impossível Sabe como que é, né? Nossa vida de colecionador A graça é essa Não conseguir tudo assim De imediato E em busca Em busca, né? Dessas novidades Fechou? Mas você já sabe Se quiser adquirir Os incríveis Rotwills Ou se você não sabe Tá sabendo agora É só ir no meu Instagram Tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Primeiro link Tem meu Insta Clica lá Dá uma olhadinha Nos stories lá E na aba Produtos E aquelas paradaiedas todas Tem bastante coisas lá Para você adquirir Aí para a sua coleção Fechou? Não esquece De deixar o like Pesadão aí no vídeo Fiquem todos com Deus Até a próxima aí Fui!